E aí galera do YouTube, beleza mano? Vou fazer um novo vídeo para o canal aqui, jogando modo parkour. Bora lá mano, canal que eu nunca... Nunca trouxe para o canal mano, modo parkour. Vou mandar um salve para o Thiago, vai estar aqui me ajudando, BF, S, CZ também. Olha o nome do seu canal mano. Bora. 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 Vamos lá galera, jogar modo parkour. Espero que vocês gostem do canal aí mano. O canal do YouTube né. Primeira vez mano. Rodei umas treinadas aqui, mas... É difícil. Vou conseguir chegar só uma vez na chegada. Vamos ver agora, gravando eu vou conseguir finalizar mano. Então galera, antes de começar aqui o... A fase que parkour mano. Deixa o like aí mano, se inscreve no canal para fortalecer aí beleza? Estarei trazendo vídeos novos aí mano. Ah. Porra. Seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Vai. Eu vou aqui no cinto porque é fácil mano. Vamos ver quantas vezes que eu vou morrer nessa pena. Não sei. O um eu acho que é mais fácil mano. O parceiro já morreu lá. Estou aqui no azul. Fácil para mim. Aqui na água você tem que abaixar. Cuxa. Pula. Abaixa. Plantar vai tomar um expulso da água. Eu não entendi o que ele falou. Novo. Foi. Level quatro. Só correr e pular. Corre e pula. Corre. Corre e pula. Aqui você tem que ir do lado. Par. 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 Pronto. Aqui esse time fala para ir no chique né mano. Eita brilho. Pronto. Já morri. Você parece burro. Ei. Mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito cara. Nunca vi. Estou sendo contra. Outra. Caraca. Caraca mano. Isso é mó ruim isso aqui mano. Olha já olhando para o lado mano. O que foi garoto? Aqui. Opa. Quase que eu errei. O que foi? Isso. A parte do Luminol. Vou morrer a par de ver mano. Vou morrer a par de ver mano. Namorado. Só que. Aqui. Aí ó. Pronto. Calma. 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 Vai começar pro cara agora, vai. Ué, o moleque entrou agora. Ô, ô. Ah, mano, não acredito que eu vou passar. Aê, garoto. Agora vem aqui no azul, ó. Na pontinha. Pula. Ah, mano, tem que apertar o contra, mano. Pra segurar lá, mano. Ó, vem aqui na ponta. Aqui. De novo, mano, esqueci. Garoto. Na pontinha. Passou. Nossa, mano. Aqui é o perrengue. É o perrengue. Eita. E aí, mano. Minuto gravando já. Vão lá. O cara já... Vai pegar muito tempo. Acaba passando. Eu... Por isso que eu já vou... Qual é aqui, ó? Só um pedacinho, mano. Nossa, mesmo assim passei, mano. Caraca! Pai! 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 Beleza, vou... Pai! 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 e o carro aqui leg e a mano a de novo caralho e mata e vai eu acho que a parte mais difícil é o dominó e essa parte que o baixo e a parte do raio lá e as partes mais difícil e garoto bom o papo quase caí fora aqui ae garoto cheguei ae tio não 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 volta ae garoto cheguei no 10 10 ixi aqui eu esqueci mano como que é o preto né é o branco não é é esse branco aqui ah tá tô no branco eu acho que vou lá no preto branco é não é esse branco é outro branco eu entendi aqui o branco o preto o branco e não é branco branco e preto ali cair ali cair eu vou no preto a garoto preto e agora o branco ali é o branco carinha o garoto mostra pra mim o preto 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 valeu mano valeu é nóis irmão agora só pular aqui vai lá galera a moinha tá moinha tô chegando tão quase que eu errei e aí o n honestly aqui é� e aí o Süip Ian e aí e aí E aí Ah, mano, eu errei na coisinha aqui. Erra coisa boba. Bora. Ih! Nossa, ali. Uh! Monstro. Chegamos, cara. Chegamos a fase 12. Maluca ali. Calma. Aqui, já vou não. Vai. Vai. Meu Deus, mano. Agora eu vou ficar morrendo aqui. Ah, beleza. Ah, não, cara. Não, pera aí. Ah, eu falei que ela era difícil. Ah, eu falei que ela era difícil. Ah, mano. Só tô caindo. Aí, mano. O que tá acontecendo, mano? O que eu faço? O parkour tá foda. Ah! Ah, tudo bem, tudo bem. Caraca, agora eu não sei por causa de que eu pulo. Ah! Consegui! Garoto! 9 minutos, mano! 9 minutos! Caraca! Caraca! É essa parte que vai ser o bicho. Eu não lembro como que eu passei, mano. Acho que eu fiz assim. Tem alguma coisa a ver se segurar o chip? Não? Ah! E aí, ó. Ó. Certo. E aí, galera, olha isso. E aí o cara comando isso trocinho o tanto a amor Nossa, na ponta! Tá pronta! Ah, tá. Só agachar e desviar. É fácil isso. É fácil. Cagada! Não sei como que eu não morri. Bora lá. Doze minutinhos. E aí, garoto. Doze minutos. Pronto. Eita, pelado! Consegui morrer aqui. Caraca, monstro! Ah, mano. Beleza. Ah, mano! Bugou eu! Olha o cara, mano. Um caraninho. Beleza. Valeu, parceiro. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, Atena. Valeu, Leco. Valeu, Leco. Valeu, Leco. E... Ganhar aqui pra não... Pronto. Ali, meu parceiro. Pela força e pela... Salvado aqui, galera. P.F. Vamo, meu recorde. 14 minutos. 7. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui mesmo. É só o modo parkour aqui. A hora que eu tiver... Bonzinho, mano. Eu trago aqui. Tá... Batendo meu recorde. Vou treinar mais, mano. Eu creio que tem bastante YouTube aí que também tentou desistir. Chegar até o fim, mas... Com o John, nós conseguimos chegar até lá, mano. Valeu pela força e o Lecote. Nóis. Valeu. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, beleza, mano? Até o vídeo no canal. Fui.